Música Agora em vídeo, Bernardo Ibianga Numa aventura espetacular na Cangorulândia Compre já, há venda em todo o país Preparado? Já! Apesar, avançar e vamos ganhar Com a energia de Policão Policão, Policão Tua mão está à força para ganhar Policão, Policão Na tua mão Policão é a energia que te ajuda a ganhar Policão Sintas 2, atacam de novo 70 novos autocolantes Agora os pontos valem t-shirts inítimas Ganha a tua Cheatles apresentam Chester Cheetah Eu sou o maior do que a tomar Até sentir este queijo Poluzar Então aqui o marinheiro Faça-me ao mar atrás o cheiro do Cheatles O Cheatles põe-me louco E não é pouco Ai, ai, ai Muito bom O Egas Desarrumado É o primeiro volume da nova coleção Começar a ler com a Rua César Agora amiguinhos Vamos à leitura Maria 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 Marble Uma questão de nome Marble 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 Tchau.